Salve, curtinhos e gordinhas da família C.A. Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo. E galera, já de início eu peço pra vocês deixarem aquele grande like se você gostar do vídeo. Redes sociais estão aparecendo aí, os links estão todos na descrição. A gente faz lives frequentemente ou no Facebook ou no Instagram. E se inscreva no canal se você é novo, que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E assinem o sininho também, pra vocês receberem os vídeos. Porque se você não assinar, é capaz de eles retirarem também a sua inscrição. Porque às vezes vocês deixam de assistir um vídeo e aí não vai receber os vídeos também, demorou? Mais uma coisa, teve uma falha no vídeo lá da hipnose da AB, se ela tava curada ou não. E meio que a gente explicou errado pra vocês. Galera, a avaliação gratuita no site lá da clínica da hipnose, que a gente divulgou no último vídeo lá com a AB, esse ano sábado, a avaliação gratuita é somente pra você fazer presencial, não por internet, ok? Então, pra você que quer fazer pela internet, não tem avaliação gratuita, ok? Você tem que pagar pra fazer. Somente presencial e nas clínicas que estão aparecendo lá na avaliação gratuita, ok? A gente pede desculpas aqui, a AB não tá aqui, eu já vou explicar o porquê. Mas, ficou esse engano aí, então, avaliação gratuita, galera, somente presencial, ok? A entrevista com o professor Hipnógulo Baitelo vai rolar em breve, eu não vou dar datas ainda, mas já estamos conversando sobre... Aguardem, demorou? Estou novamente sozinho. No vídeo de terça-feira vocês viram que eu também tava sozinho, que ela foi fazer algumas coisas pro meu aniversário. Sim, hoje é o meu aniversário! E eu tô sozinho em casa. Pois é, já falei com a minha família, já falei com a Gordinha, a Gordinha falou comigo antes de sair. Mas elas foram resolver mais coisas que eu não sei o que é pra festa de hoje, é isso mesmo, tá? Hoje a gente vai sair com uma pessoa aí, vai rolar parabéns, parabéns. Deixem muitos comentários pra mim aí também. E muitos likezão, porque like é bom e a gente fica feliz, não é mesmo? Agradeço também que no vídeo lá da hipnose da AB, galera, batemos recorde de compartilhamentos. 87. 87. Muito obrigado. Se vocês puderem fazer isso em todos os vídeos, a gente vai ficar feliz, porque ajuda muito. Vocês não tem a atenção de como ajuda a divulgar o canal, demorou? As moças chegaram. Aí. Chegamos. Mas não terminamos, falou assim que saiu. Não, peraí, deixa eu beber uma água. Não! Que foi? Senhor Daniel! Não posso abrir a geladeira, por quê? Não! Porque aqui tem aqui dentro. Não vou falar. Mas não pode. Mas quero... Deixa eu pegar. Tem uma bomba? Tem o que aqui dentro? Exato. Eu sou uma mulher bomba e eu coloquei uma bomba lá dentro. É, vocês vão ver mais tarde junto comigo, então. Eu sou uma mulher bomba e eu coloquei uma bomba e eu coloquei uma bomba. Dia de aniversário do Gordito, Gordito. Eu sou uma mulher bomba e eu coloquei uma bomba e eu coloquei uma bomba na bomba e eu coloquei uma bomba. Eu coloquei uma bomba e eu coloquei uma bomba aqui. festa exato talvez vamos ter que esperar um pouquinho e sentar os bancos que tem aqui na frente talvez vai ter hoje a gente encher a cara né moleque é um uma coca forte Fiquei Go Fran Você me arremia E aí Gordita já? A música tá alta né? Diaz! Zendra! Quem você? Alô! Als friend Cate Kate, não Katie, é Kate. E o Joseph. Tá todo mundo aqui, gente. Olha que legal. Vamos encher o bucho. E lavemos um caçom. Mostra ele também. E aí, diga feliz pra mim. Feliz aniversário. E aí, obrigado. Vamos começar a dar aquela quebradinha pra dizer que tá light. A gente começa com a saladinha, né? Exato. Saladinha também. Light, não comer muito. Então, nós estamos pretendendo ser saudáveis e ter uma saladinha antes de comer o salado real. Certo. E você? Peanuts. Comem como um cão. Peanuts. Butter. Pão com manteiga. Vamos comer a saladinha que depois chega o prato principal. Chegou a gordinha. O seu prato? Passar um com queijo e um pouquinho de pão tossado aqui em cima pra dar vacância. E no assapante eu quero ser o Masterchef aqui. E o Bibi. Pronto. Hambúrguer da dia, hambúrguer, hambúrguer, carne e peixe de carne. Olha o tamanho desse Bibi, gente. Gente, é meu aniversário, né? É. Por favor, né? Eu amo esse rio. Eu amo esse sorriso. Ai, que gorduchona. Obrigada. A gente vai pra onde agora? Pra casa dormir, né? Me solte. É. Por que tu tá mentindo? Eu não tô mentindo. Tá sim. Dá pra ver nos teus olhos. Você tá mentindo. Mentirosinha. Fala aí pra galera onde tá indo. Ainda falta um pouco pra comemorar mais um pouquinho. Tipo, a gente vai pra onde agora? Pra casa das nossas amigas. Sim. Todo mundo vai. Todo mundo vai aqui. Já estamos na casa da Zandra e da Dia. Eu não posso abrir o olho. Sinto muito. Baby, o que que tem aí? Uma cachorrinha, fofa. Não, mas por que que eu não posso abrir o olho? Sem motivo. Gente, o que que eu faço, hein? O que que vocês acham que é? Fala aí nos comentários, por favor. Que eu não sei o que é. Eu estou pronta. R-E-A-D-Y. Pronta, 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 pronta. Pronta, pronta. Meu Deus. Tô aguardando aqui, gente. Quase é uma hora. Com o olho fechado. Gordinha. Gordinha, show. Quem escreveu gordinho? Eu escreviu, little fatty. É que parece crudinho. Ah, não fui eu que escrevi no bolo. Mas tá, 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 tá derretendo. O que? O que que é pra fazer? Eu não sei, eu nunca fiz aniversário. Faz assim. Fiquei mais velho. Ele só disse que eu fiquei velho. Eu sabia que tinha bolo, ninguém me escondeu de nada. Ele escreveu a minha música. Eu sabia que tinha cegue, eu sabia que tinha cegue. Eu sabia, você não consegue esconder. Ok, gente, eu tenho que pôr... Bom, o lado positivo que ela não consegue esconder nada de mim é que ela nunca vai me trair. O cegue é bom? Bom. Bom dia. É bom. Delicioso. Ah, nem te pergunto, né? Porque tu, chocolate e sorvete, né? Uhum. Tá aqui, ó. Já tô comendo o meu também. Gostoso, gente. Foi comprado no Kroger, né? Uhum. Uma vez a gente comprou no Walmart, gente. Mano. Não comprem bolos no Walmart. Não é, Gordinha? Não. Só se você não tiver condições pra comprar no Kroger ou em algum lugar, porque é bem ruimzinho o chocolate. Agora, Publix e Kroger são bons, são gostosos. Claro que não são melhores que os nossos bolos brasileiros, não é mesmo? Mas, é bom. Eu tenho que decidir. Mais. Você dá pra mim um celular. Uhum. Parece que eu jogo. Ai, gente. Nós temos um celular. Nós estamos preparando para o lyft. A própria de uma vez. Oh, isso é uma boa ideia. Então, ele tem que ter um celular melhor para ele. Ah, está ligado. Oh, oh. Oh, meu Deus. Caraca. Isso eu vou ler em casa, tá, gente? Ou daqui a pouco. Ok. Stay here. Be better. Eu acho que eu sei o que é. Posso tentar adivinhar antes. Você pode tentar猜. Mas猜 em inglês. Então, todo mundo aqui pode entender. É... Pop. Eu não sei o que fala. A pop? A pop figure. A pop figure. Yes, a game of trance. Good at guessing. That's great. I don't know. What is the guy? A little short guy. Você falou dele pra mim? He's a... Half man. What they call the half man there. I like him. I knew he did. He told me there was a short guy that he liked in the series. And I asked him at GameStop. They have many women in the series. I like him. Look at this. Guys, this is Game of Thrones. I'm not going to open. Do you know why? Because I'm a good collector. I don't like to break things. Look at this. He's the number 50. And there's more of them here. There's several collections. There's Jon Snow. There's... There's Cersei. Brown Stark. The Mountain. And the... One, one. One, one. Good song, guys. Yeah. Thank you so much. Hey! Thank you. Yay! Thank you. The cards on the safe. Oh, yeah. Oh, ho, 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 ho. Look at this. You know the real football is in Brazil. And... What's this? What's this? What is it? Oh... So when you do your lift thing... Or Uber. Or Uber. Or Uber. It's to work on Uber, guys. And on Lyft when you're working. What is it? Then I put it on the cigarette. Oh. And I put it on my phone. Oh. And I put it on my phone. It's getting it already. Thank you. Caramba. Oh my God. Is that the Bluetooth? More things to work, guys. What is that? Caramba. It's going to turn the device together, right? And you turn it on, connect it, and put it on the phone. Oh, this is cool. Thank you. I'm already prepared to earn millions of dollars. He just said, now I'm ready to make millions of dollars. He's joking. Oh my God. What is it? This here I think will be for Abby. They're going to get embarrassed. No, maybe it's for Abby. Why is it? I try not eating fat things. Oh, fat things. Eu disse que você gosta de KitKat Então, eu amo KitKat, mas não nessa época, não é mesmo? Você tem quantos dias? Você tem uma semana a semana Caraca! Galera, isso é uma semana? Uma semana Não, isso é para um ano Isso é para um ano, gente Isso é um estoque É estoque para um ano Foi muito bom Eu senti que foi o meu aniversário De tão feliz que eu fiquei de ver você tão feliz Thank you, thank you so much Foi um bom aniversário, gente Mas é o que eu falei O melhor presente que eu tive nas duas últimas semanas Não é mesmo? Foi a hipnose Que fez a minha esposa ter uma vida nova Isso foi o melhor presente que eu tive nas últimas duas semanas Sou muito grato à clínica hipnose Sou muito grato ao professor hipnólogo Baitelo E a todo mundo lá Esse foi o meu maior presente Teve o celular Teve um monte de coisa Eu sei que é muito bom Mas o bom é ver sua esposa vivendo novamente Né? Então é isso Bora para casa? Bora! É nóis Foi um dia muito bom Muito obrigado, gordinha Foi bom mesmo? Sim De nada, amor Galera, foi como eu falei agora no final Presentes são gostoso de ganhar São bons demais Mas esse ano não vai ter presente que cubra o que aconteceu esse ano com a gente, cara Porque a gente sabe o que a gente passou E agora é só seguir em frente Mas então é isso, galera Vai ficando mais um vídeo por aqui Muito obrigado por toda a possibilidade até hoje pra gente Quase três anos de canal em breve O tempo passa Mais de trezentos vídeos já E quase um milhão e duzentas visualizações Muito, muito obrigado Então deixa aí o grande like Se você gostou do vídeo, é claro As redes sociais estão aparecendo aí Os links delas estão todos na descrição Lives praticamente Ou no Facebook ou no Instagram Né? Mas, gordinha Qual que é a hashtag para a nossa família Se a deixar aí nos comentários Pra ela saber se ela iria assistir o vídeo até aqui Parabéns, gordinho Então, deixa aí nos comentários A gente sempre tá lendo tudo Mas é um gordinho muito lindo Que tem esse negócio aqui Muito legal Se inscreva aqui, ó No logo do Casal América Que estamos rumo a trinta mil inscritos E estão aparecendo os dois últimos vídeos Por favor, vão lá e assistam Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau